Lóris, ontem um dia dedicado às mães, um dia especial para todos nós, nós estávamos trabalhando e esse indivíduo aí começou essa situação no dia de sábado. Ele é um inquilino, já tinha três meses que não pagava, água e energia dando problema, a senhora pediu para que ele se retirasse. No dia de sábado nós fomos acionados no Romul Denúncias para que fossem até o local porque tinha um rapaz importunando, uma senhora de idade, o crime de perturbação de sossego. Nós fomos até o local, encontramos ele no portão, mas ela preferiu fazer um acordo. Ele entregou a chave da casa para ela, o filho dele foi até o local, nós entregamos sobre a responsabilidade dele, retirou os móveis desse cidadão e fomos embora. No dia de domingo ontem, dia das mães, como eu te disse, nós recebemos outra ligação via o Romul Denúncias informando que havia uma pessoa ameaçando a idosa e que havia arrombado a casa e adentrado. Para nossa surpresa era o mesmo endereço, o mesmo homem. Nós fomos até o local, chegamos e encontramos esse rapaz bastante alterado, agressivo, ele fez uso de um pedaço de concreto para arrombar esse portão, destruiu o portão, entrou a fechadura, ameaçou essa senhora de morte, começou a quebrar as coisas, ela se refugiou dentro da sua própria casa. Nós fizemos ali o procedimento, a todo momento foi possível contê-lo, usar o uso progressivo da força. Vale ressaltar que esse indivíduo aí já tem histórico de agressão, de ameaça, crimes relacionados à lei Maria da Penha. E ontem ele foi autuado novamente, qualificado em vários crimes, todos eles tipificados e qualificados por se tratar de uma pessoa idosa, todo crime que foi envolvendo idosos ou crianças tem uma qualificadora que aumenta a pena se ele for condenado. Essa pedra que apareceu na imagem ali, o que é essa pedra? Isso é um pedaço de concreto que estava próximo a meu fio e foi o que ele usou para arrombar o portão. Então, bateu na fechadura do portão até abrir, aos gritos, entrou, a senhora se refugiou, uma senhora de 72 anos, sem ninguém por ela, até o presente momento, mas a Romulo chegou ali para dar uma satisfação, fazer o que nós temos feito, que é cuidar da sociedade, essa guarda-se metropolitana. Graças a Deus e mais uma vez o Romulo Denúncias foi uma via de acesso rápido para a gente chegar e tempo hábito para estar socorrendo, porque podíamos hoje estar noticiando uma tragédia ocorrida no Dia das Mães por conta desse indivíduo que é mais um, infelizmente, Lourdes, que se aperfeiçoa, que vive aí uma escalada no mundo do crime relacionado a crimes contra as mulheres, relacionado aos crimes da Lei Maria da Penha. E essa senhora, ela tem, são kitinetes para alugar? Como é que é? Nesses tempos de pandemia, ela dividiu a casa dela para ter uma renda a mais. Então, ela ficou um pedaço da casa da frente, repartiu um pedaço do fundo e estava fazendo alocação para ter uma renda a mais e uma qualidade de vida de melhor. Infelizmente, esse rapaz ia, às vezes, até se aproveitando, porque é uma senhora de idade, não morava nenhum homem na casa. Ela achou que podia, por meio de força, por meio da agressão, por meio da violência, agir de forma que ela achasse melhor. Tentou aí, de fato, permanecer no local. Quando ela fez uso aí de atender as demandas da família, que pediu para que ela retirasse ele de lá, porque já estava achando a situação perigosa, ele forçou a entrada, queria que ficasse, e quando ele foi convidado a retirar pelas forças policiais, ele voltou no intuito de se vingar dela, simplesmente por isso. Ele não se conformou em ser retirado de um imóvel que ele não estava pagando e foi ontem lá ameaçar essa senhora, quebrar a casa dela, e poderia ter acontecido algo bem pior, porque já é dele, já está imbuído nele maltratar as mulheres.